Em Ijuí, na região noroeste do estado, extensionistas da Emater visitaram a área onde a Emater e a Unijuí irão desenvolver atividades para a ExpoFest Internacional, que irá ocorrer daqui a três meses, no mês de outubro. As equipes aguardam o término da terraplanagem para dar início à semeadura de forrageiras e plantio de árvores nativas no local. A intenção é fazer mais alguns manejos para deixá-la adequada e nós entrarmos com algumas culturas de inverno para demonstração e também algumas culturas de verão. Além das culturas de inverno e algumas de verão, que serão aqui implantadas, no restante da área nós estamos planejando trazermos estações, trazermos algumas temáticas que são de devivência dos agricultores. Por exemplo, silo secador, armazenagem de negrãos, teremos aqui um espaço, bovinocultura de leite também, proteção de fontes e nascentes também, teremos demonstrações sobre esse tema. Então, um pouco da ideia, no resumo, é isso que nós queremos com esse espaço, é podermos ter uma interação com nossos agricultores, ter uma interação com nossos parceiros, e com certeza com isso trazer muito conhecimento, muito estudo. A área de mais de 3 mil metros quadrados tem uma parte com árvores nativas. Neste local, o plano é colocar o visitante em contato com os elementos da natureza. Aqui, ao longo do espaço, vai ter a água, o ar, o fogo, os cheiros, os aromas que a gente pensou das flores, da questão do ajardinamento, que vai ser com plantas bioativas, e também a questão do paladar, que vai ter degustação de chás dessas mesmas plantas. A ideia é que quem entra aqui tem uma sensação muito agradável. Isso, curtir a natureza, estar em um ambiente natural e tentar demonstrar o que seria uma propriedade, o que uma propriedade rural pode fornecer e propiciar para as pessoas no seu dia a dia. Temos algumas diretrizes de trabalho, a nossa instituição, e temos três eixos que nos orientam, que é o econômico, o social e também o ambiental. Então, nesse espaço, estará representado esses três eixos que a instituição trabalha. A ExpoFest Internacional é coordenada pela União das Etnias de Ijuí, a UET, e irá ocorrer em Ijuí entre os dias 6 e 16 de outubro, no Parque Vanderlei Burman.